Olá pessoal, meu nome é Josi e eu sou do blog Alfinetadas da Moda. Se você não é inscrito aqui no canal, já clica aqui embaixo no botãozinho inscrever-se e ativa o sininho pra toda vez que eu postar vídeo, você receber uma notificação. Bom, o vídeo de hoje, como vocês estão vendo, nós vamos fazer aquela blusinha, essa daqui, olha, com algumas modificações, a gente vai fazer esse modelinho aqui com algumas modificações, porque, como eu expliquei pra vocês no vídeo de recebidos, ela é uma blusa muito curtinha, então eu vou fazer ela um pouco mais comprida e ela vai ser estampada, certo? Esse tecido aqui que eu estou usando é um musseline degradê, lado saia de saia, e eu, como eu falei lá no vídeo pra vocês, a parte do corpinho eu vou fazer com essa parte das rosas e as mangas eu vou fazer ela ali naquela parte do degradê e o punho também eu vou fazer aqui, porque ele é barrado duplo, tá vendo que lá do outro lado também tem rosas? Então dá pra gente aproveitar bem o tecido. Vamos começar aqui, ó, eu vou tirar a orelha do tecido, tá? Aqui, vou acertar ele porque, como eu disse, eu vou usar essa parte, e aí eu já vou explicando pra vocês. Não precisa fazer molde, tá? Talvez da manga, mas vou ver se eu consigo trazer sem molde aqui. Mas, gente, é um retângulo, na verdade, que você vai cortar. O que que você vai precisar? Você vai ter que tirar a medida aí do seu busto. Você tirou a medida do seu busto. No meu caso, o meu busto é um busto de 90 centímetros, tá? Então eu vou cortar uma tira de 120 a 130 centímetros. Por que que eu vou cortar ela maior? Porque a gente vai colocar o lastex, então ele vai franzir. Tem gente que usa o método de colocar lastex, eles falam que você tem que aumentar 50% do valor, tá? Não sei se é uma regra, então vamos supor, se o meu busto tem 90, 91, eu tenho que colocar 91 mais 50% É o valor que eu vou ter que cortar pra fazer a minha blusa no lastex, tá? Geralmente as pessoas usam essa porcentagem de 50%. Eu não vou fazer essa porcentagem porque eu acho que ele fica muito grande pra mim. E aí acaba que às vezes fica um pouco largo. O lastex que eu tenho aqui, ele não é de uma boa qualidade. Então, gente, tem muito disso, tá? Que nem o lastex dessa blusa aqui, é um lastex bem grosso, só que o que eu tenho aqui ele é bem fino. Então, não adianta eu querer cortar com 50% a mais que vai ficar largo no meu corpo. Como eu já sei que o lastex que eu tenho não é de boa qualidade, então eu vou cortar menor, tá? Eu vou tirar aqui, olha, essa parte aqui do barrado, já medindo a altura que eu vou querer a minha blusa, tá? Como eu tenho um comparativo aqui, eu já tenho essa daqui, né, essa verdinha, o que que eu vou fazer? Eu vou medir por ela, como eu quero maior, eu vou cortar maior, tá? Tirando a parte do babadinho ali. Ó, ela tem de altura, no total, 20 centímetros, gente, pra vocês terem ideia como ela é curtinha, tá? Deixa eu cortar meu cuidado pra não cortar aqui a outra parte do barrado aí. Então, eu vou querer, como eu disse pra vocês, eu quero cortar ela mais comprida. Então, eu vou medir aqui no meu corpo pra ver mais ou menos o tamanho que eu vou querer que ela fique. Olha, eu vou cortar ela com 25 centímetros e depois tem a parte do acabamento. Só que como também tem a parte ali do babado em cima, eu vou posicionar aqui, ó, no 34 e depois a gente acerta, tá? Pra não perder o babado, esse barrado. E aí E aí E aí Então, eu já tirei aqui a altura que eu vou querer da minha blusa. Agora, eu vou medir pra ver quanto que tá de largura isso daqui. Um metro e sessenta, que é a largura do tecido. É muito pra mim, gente. Então, eu vou tirar isso daqui. Eu vou deixar ela com um metro e trinta. Então, eu vou vir aqui, olha, e vou posicionar um metro e trinta dividido por dois dá sessenta e cinco. Essa parte aqui eu vou tirar. Inclusive, eu acho que vai dar até pra aproveitar pra fazer o punho aqui já. E aí, tá aqui a minha parte do meu corpo, da blusa. Vai ficar com uma costura, tá? Se você quiser cortar nas duas laterais, você pode, mas não tem necessidade. Tanto que essa blusa aqui, gente, geralmente quando tem uma costura, a gente coloca no meio das costas. Eu tava vendo aqui, olha, eles colocaram a costura na lateral e só tem uma costura, tá? Tá aqui, ó. Bem na lateral, ó. E só tem uma costura, tá? Então, aí, eu não gosto muito, eu prefiro colocar na parte de trás, mas aí fica a seu critério. Então, tá aqui. Agora, o que que eu vou fazer com isso daqui? É um musseline, tá vendo? Ele é transparente. Posso deixar ele assim? Posso. Vai ficar bonito? Vai ficar bonito. Mas, eu não quero usar ele com sutiã, então eu vou forrar. Só que, como que eu vou forrar isso daqui? Com o mesmo tecido? Não, gente, eu vou usar entretela. Então, eu vou pegar a minha entretela, que ela é de malha e ela é termocolante. Vou passar aqui com o ferro pra mim forrar. Vai ficar muito parecido com essa daqui, olha. Tá? Esse daqui não é entretela, mas vai ficar bem parecido. Vocês podem ver que tá solto, né? É um tecidinho de forro que eles usaram. E eu vou usar a entretela nessa parte aqui. Então, nesta parte aqui e na parte do punho, são os únicos lugares que eu vou forrar. Então, eu vou pôr a entretela e já volto, gente. Bom, o intuito desse vídeo não é ensinar a colocar lastex, porque eu já tenho vídeo ensinando isso, tá? Então, eu não vou explicar detalhadamente, porque eu já tenho um vídeo falando somente sobre lastex. Vou deixar aqui embaixo no box de informação. Gente, o que que eu fiz? Coloquei a minha linha normal, passei uma linha normal. Quando a gente vai usar lastex, na parte de cima a gente usa linha normal. E na bobina a gente coloca o lastex. Tem gente que gosta de enrolar o lastex na mão, sabe? Assim, olha, eu prefiro enrolar mesmo do jeito, encher na bobina na minha máquina do jeito que eu encho. Só que em vez de passar aqui nessa parte de cima, eu seguro na mão pra mim sentir na tensão. Por quê? Porque o lastex, quando você vai encher, você não pode encher ele frouxo e nem muito esticado. Se você encher ele frouxo, vai enrolar tudo embaixo. Se você enrolar ele tudo esticado, na hora que você soltar, ele vai desenrolar tudo. Então, você tem que ir sentindo aí, gente. É meio que, conforme você vai fazendo, você vai pegando a manha. Tá vendo? Aqui, ó, eu enrolei, ó, e eu solto, ele não desenrola. Só que ele também não está frouxo. Agora eu vou passar ele aqui na minha parte de baixo, como eu passo a linha comum. Tem gente que mexe na regulagem aqui de baixo da máquina. Eu não gosto de fazer esse tipo de, sabe, mexer na... Aí, passou. Eu não gosto de mexer aqui, tá? Tem gente que mexe, eu não gosto. Não aconselho, porque se der problema, você vai pra moça. Então, ó. Puxei aqui o meu lastex lá de baixo. E agora eu vou fechar aqui. Tá? Vou colocar aqui na intensidade aqui, tá no seis já, então eu já vou deixar. E vou colocar o ponto número quatro. Que é um ponto mais largo. Olha, eu coloquei a entretela e passei tanto a borda de cima quanto a bordinha de baixo, que vão ser os acabamentos na overlock. E já passei no ferro, tá? Então, eu vou começar a minha costura nesta bordinha aqui de cima. Então, eu vou começar a minha costura aqui. E depois eu vou fazendo o quê? Um pezinho de máquina. Então, primeiro eu vou passar aqui aonde, ó, nessa bordinha aqui, tá? A parte, ó, lembrando que... Eu tô fazendo já errado, né? O lastex ia ficar pra cima, ó. Eu vou colocar aqui, posiciono aqui. A linha vai ficar na parte de cima e os lastex na parte de baixo. Gente, não dá retrocesso, tá? Lastex não dá retrocesso. Só passar uma costura agora. Ó. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto